E após a forte chuva no fim de semana, foram contabilizadas 18 mortes em todo o estado do Rio de Janeiro. Angra dos Reis e Paraty estão entre as regiões mais afetadas. Equipes de resgate que trabalham no deslizamento em Angra dos Reis localizaram mais dois corpos na madrugada de hoje. Pelo menos 10 pessoas foram encontradas sem vida. As buscas por desaparecidos em Angra e também em Ilha Grande continuam. Segundo a prefeitura de Angra dos Reis, foi a pior chuva já registrada na cidade, 655 milímetros. Na cidade de Paraty, também na Costa Verde, foram sete vítimas, a mãe e seis filhos. A região metropolitana do Rio também foi fortemente castigada pelo volume de chuvas. Na zona sul da capital, o que se viu foi uma forte correnteza descendo pela estrada da Gávea. Moradores da Baixada Fluminense ainda contam os prejuízos causados pelas chuvas nas cidades da região e passaram o fim de semana no trabalho de limpeza das casas e ruas. Um homem de 38 anos foi eletrocutado ao tentar salvar uma pessoa que era arrastada pela correnteza. Entulho e sujeira ainda estão espalhados pelas vias na manhã desta segunda-feira. O transbordamento do rio Botas deixou bairros inteiros embaixo d'água. O governador Cláudio Castro criou um gabinete de crise com a participação de várias secretarias. O estado vive um dos anos de maior preocupação em relação às chuvas. Em fevereiro, Petrópolis, na região serrana, foi duramente impactada por um temporal que deixou mais de 230 mortos. O episódio foi reconhecido pela cidade como a maior tragédia da história. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde.